Se inscreva no canal Valdelício Garcia! 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 Se inscreva no canal! 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 Jodando meu coração Vem cá, meu amor, vem cá Vem cá, vamos namorar Vem cá, meu amor, quero te amar Vem cá, meu amor, amiga Vem cá, vamos namorar Vem cá, meu amor, quero te amar Joga, 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 a voz pra cima chega, mas vamos embora Joga, 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 a voz pra cima chega, mas vamos embora Joga, 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 a voz pra cima chega, mas vamos embora Fica louco, por favor, não te amo Fica junto, fica antigo, minha mal O teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é pouco, você diz que vai embora O que vai lá, vem dançar, só de coco O que passa, você contiva por dia Fica em casa, abraça, tem cheiro de medo Só não é pouco, você diz que vai embora E o Tinho, Tareal, segura Fica, amor, por favor, não te amo Fica junto, fica contigo, minha mal O teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é pouco, você diz que vai embora O que vai lá, vem dançar, só de coco O que passa, você contiga por dia E tem gata, abraça, tem cheiro de medo Só não é pouco, você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não te amo Fica junto, fica contigo, minha mal O teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é pouco, você diz que vai embora O que vai lá, vem dançar, só de coco O que passa, você contiga por dia E tem gata, abraça, tem cheiro de medo Só não é pouco, você diz que vai embora Mais um, senão Somos um pro outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como você ama Vamos amanhecer E você Noite de lua Vamos amanhecer E você Noite de lua Voar em um céu Voar em um céu Como veja a flor Escreverei no ar Frase de amor Se o amor é tudo Somente dou Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente dou Tudo eu te dou Hoje eu vou na sua casa Me insere no portão Coração desarrumado O putão de solidão Juro que me arrependi Passar você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho Sou passarinho Que boa Sou passarinho Vendendo Vou taponinho A marra escura Então tá noite Bem longe Dos seus carinhos Eu já foi Tirei abrigo Dos laços da pessoa E se não brinca comigo Se você ama Perdoa E se não brinca comigo Se você ama Perdoa E se não brinca comigo E se não brinca comigo Se você ama E se não brinca comigo Se você ama Vendendo O amor de princesa A primavera só termina no verão No outono era fronense No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando é a saudade É demais a minha dor Mas quando é a saudade É demais a minha dor Vai de marmeia Vai de marmeia Música 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 Obrigado por você existir, obrigado por você me amar, acorde pra sonhar, acorde pra sonhar, acorde pra sonhar, acorde pra sonhar, acorde pra sonhar. Música Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração brindar Dá vontade de lutar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fique imaginando o que fazer O pensamento escapou pelos olhos Perdoendo seu segredo Arranca por trás de sua roupa Nos caminhos dos seus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Coisa linda Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar